Aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui no auditório da escola IEMA a entrega do cartão transporte universitário para os universitários de Coruatá. Esse cartão dará direito a esses universitários a sacarem um valor de 800 reais. A cerimônia foi aqui no auditório e contou com a participação de políticos locais, entre vereadores e também secretários e pessoas que trabalham aqui no IEMA. Falamos com o Tiago Prado, que é secretário adjunto da Secretaria da Juventude do Governo do Estado, que falou da entrega desses cartões aqui em Coruatá. A entrega do cartão transporte universitário aqui em Coruatá é bem significativo e importante. A gente está em cinco rotas entregando por todos os municípios do Estado e aqui estamos em Coruatá nesta manhã para fazer a entrega de mais de 90 cartões, com benefício de 800 reais, uma transferência de renda direta, com o intuito de ajudar, de auxiliar o jovem universitário maranhense no seu translado da sua casa para a sua instituição de ensino. Então, Coruatá recebe mais uma vez a equipe da Secretaria de Estado da Juventude, onde o Governo do Estado, o Governador Carlos Brandão, tem um olhar muito especial por Coruatá, junto com as suas lideranças políticas, junto com as forças que tem no município. E a gente vem com essa entrega muito importante, ajudando o jovem coruataense a chegar ao seu local de êxito. A gente sabe a importância que é o transporte nesse translado, para a conclusão do curso. Então, a gente está aqui muito feliz, muito alegre, nesse momento de grande gratidão, em primeiro lugar, a Deus, e também do Governador Brandão, que sempre tem fomentado as políticas públicas em prol da juventude. Vale destacar que o cartão de transporte universitário, ele foi ampliado pelo Governador Brandão, então a gente segue motivado, acreditando que grandes coisas ainda estão por vir na área da juventude e da educação também do Estado do Maranhão. Apresentando o Governo do Estado, o Superintendente de Articulação Política da Regional dos Cocais, o empresário Edmar Franco, falou da política de avanço da educação do Governo do Estado, aqui em Coruatá. É um dia muito importante hoje para a nossa cidade, que nós estamos aqui recebendo o nosso amigo Tiago, secretário de Juventude do Estado do Maranhão, e dizer a ele que isso é muito importante para a educação do nosso município, esta valorização dos alunos, em que o Governador Carlos Brandão ampliou esse programa, e hoje nós vamos entregar aqui 90 cartões do transporte escolar. São R$ 800,00 na conta de cada aluno, que isso, claro, vai fomentar, ajudar a pagar as suas despesas para manter o aluno na escola. Então, o Governador Carlos Brandão e toda a sua equipe de educação estão de parabéns por esse grande programa e por ter contemplado aqui a nossa cidade, os alunos aqui do nosso município. Então, agora, pela manhã, nós estamos aqui no IEMA, acompanhando esse belo programa, onde vai ser beneficiado aqui mais de 90 alunos da nossa cidade. Quero agradecer a presença aqui do nosso secretário e de todos os alunos, os parabéns por ter recebido esse grande benefício.